É isso aí, Andy Smith na área, salve DJ, salve Noel, hoje eu tô facinho, hoje eu tô legal também, é pra dançar, hein? É fim de semana e a balada começou, reuni os camaradas pra curtir aquele som, na taranga só cueca, que cheiro de macho, ai, meu Deus, tudo direto me encaixo, vamos passar ali, frutos da balada, pra tomar um goró, uma cerveja gelada, depois de umas brejas, eu já tô legal, fora pra condição, que hoje eu vou pegar geral, hoje eu tô facinho, que eu já tô legal, vem em mim, novinha, que eu já vou pegar geral, hoje eu tô facinho, que eu já tô legal, vem em mim, novinha, que eu já vou pegar geral, Hoje eu tô facinho, que eu já tô legal, vem em mim, novinha, que eu já vou pegar geral, hoje eu tô facinho, que eu já tô legal, vem em mim, novinha, que eu já vou pegar geral, As minhas descendo e subindo devagar, mexendo com o bolsão, elas não vão parar, E eu só de uísque, com gelo de coco, ela vem ficando e tá me deixando louco, Vários camaradas, de olho na novinha, mas não vai dar nada, pois ela tá na linha, Vários camaradas, de olho na novinha, mas não vai dar nada, pois ela já é minha, Hoje eu tô facinho, que eu já tô legal, vem em mim, novinha, que eu já vou pegar geral, Hoje eu tô facinho, que eu já tô legal, vem em mim, novinha, que eu já vou pegar geral, E isso aí, mais...